Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar, gente, da Lupa, Ganelli e o Framantes. Gente, aconteceu tanto babado e eu perdi onde que eu tava, Brasil! Tenho que me inscrever no canal desses dois pra ficar por dentro, gente. Vou começar com o Framantes. É, eu fui, gente. Eu vi um vídeo da Lupa, Ganelli, hoje, né, onde ela respondia algumas coisas, inclusive sobre um vídeo que o Fram fez. Então, a Dede foi lá dar uma olhadinha, como sempre, gente. O Framantes, ele postou alguns dias atrás um vídeo onde ele foi viajar com a menina. Um vídeo curtinho de 5 minutos. Ele viajou com uma amiga, né? Amiga, diz ele. Só que, pra fazer ciúme, ele deixou bem claro, gente, que foi pra fazer ciúme na Lua. Tanto que ele fala assim, gente, eu levei essa amiga pra passear. Era uma viagem que estava marcada pra Lua, vem comigo. Só que, com os acontecimentos, eu trouxe uma amiga. Só que eu pensei que a Lua ia se incomodar mais nada. Nenhum telefonema, ela ligou, gente. Meu senhor, você não tem mais idade pra isso, senhor. Leva outra mulher pra fazer ciúme. Se você quer voltar pra mulher, tá fazendo isso errado. Mas ele quer voltar, Dede? Espera aí que eu vou te contar babado. Aí, num vídeo que ele postou depois desse, ele disse, gente, que ficou a viagem toda pensando na Lua. A Lua postou uns stories dançando. Uma musiquinha ele foi, viu, gente? A viagem toda foi o homem fusticar a vida da Lua com a mulher do lado, a amiga, né? Diz ele que ela não se incomodou muito, mas, né, vão... Gente, quem não se... Primeiramente, que amiga é essa? São amiga? E o cara não parava de falar na Lua e fusticar as redes sociais da Lua. Pelo amor de Deus, né, senhor? É assim que se faz. Mais consideração pela amiga que o senhor levou. Diz ele, gente, que viu o vídeo da Lua e pronto. Tocou no coração dele, que era a Lua que ele queria. Isso mesmo. Sentiu aquela saudade. Bateu forte no coração, a Lua lá dançando. E pronto. Acabou com a viagem do homem. O homem chegou feliz, já ficou triste. Foi, ligou pra Lua, falando que queria voltar. É, gente, ele foi, entrou em contato com a Lua, pedindo pra voltar. E ela falou o quê? Não, 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 não. Isso mesmo. O Fran levou um fora da Lua. Mas ele disse que é ela que ele ama. E ainda pediu ajuda, gente. Pediu ajuda pras meninas, as inscritas que têm contato com a Lua. Dá aquela forcinha pra ela voltar com ele. Meu pai eterno, senhor do céu. O senhor faz uma M e leva outra mulher pra... Que era um passeio de casal. O senhor leva outra mulher, joga na rede social e depois... Moço, pede pra voltar, senhor. Fez tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Ah, eu vou falar sobre a Lua agora, gente. A Lua postou um vídeo onde ela está retraída. Ela não está muito bem, porque diz ela que vai fazer aniversário mês que vem. Então ela entrou no inferno astral dela. Mas o que é isso, dedê? A Lua falou que é, é, gente. Você começa a sentir algumas sensações não tão positivas um mês antes do seu aniversário. Então ela falou que ela sempre fica com isso. Então ela está mais retraída. Ela está mais introvertida. Ela não quer, né? Retraída. Ela não quer falar com ninguém. Não está respondendo o WhatsApp. Está ficando sozinha. Vai fazer seus procedimentos. Mas ela quer, nesse momento, não ter muito contato com outras pessoas. Tanto que ela não está entrando em rede social. Não está respondendo o WhatsApp. Ela está numa fase só pra ela. Pra ela digerir tudo o que aconteceu. Que é uma transição, né? Dos 42 anos para 43. E até aí tudo bem. E sobre o vídeo que o Fran fez. Ela achou bacana. Ele botar tudo na balança. Ver que a culpa não só foi ela que errou. Que ele errou também. E que mais ela não pretende voltar. Que ela não quer voltar. Porque o que ele fez foi grave. E não vai ser um videozinho que vai fazer ela voltar. Ela quer ficar sozinha. Falou se ele quiser esperar, que espere. Se não quiser, ele pegue quem está disponível. E ela mesmo falou que parece que ele pegou e não gostou. Agora veio cheio de amor pra dar pra ela. E não é assim que a banda toca. É, parece que a Lu está bem magoada. Mas o senhor também nasceu framanta. Se queria voltar pra mulher, pra que vai sair com outra? Não é assim que se reconquista uma mulher não, hein? E tá certa, Lu. Pensa bem. Porque é complicado essa relação. Não vou dar palpite. Porque, gente, é um vai e volta. Então não sei o que vai ser. Mas agora a Lu parece que tá firme e forte, hein? Ela falou que quando bota uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Mas parece que o Fran não vai desistir, não. Tá pedindo um reforço aí pra ajudar com a Lu. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima!